So, hello, good morning, good evening, good afternoon, it doesn't matter, não importa o horário do dia. It's always time to study English, no matter where you are, how is your mood for today, não importa nem o humor. Toda hora é hora de estudar inglês. So, today we will study a verb tense, which we have already covered. Nós vamos estudar um tempo verbal que nós já estudamos, em alguma medida, que é o verbo to be going to, which expresses an idea in the future, que expressa uma ideia no futuro, ok? Então, nós vamos ver algumas diferenças, algumas similaridades com os tempos verbais que nós já vimos. Vimos já que o present continuous pode ser usado para expressar uma ideia no futuro. Então, para isso, eu recomendo que vocês assistam para os vídeos anteriores. Always remember that the series that I'm recording, the playlist that is available to you, então a playlist que está disponível para você tem todos esses vídeos de uma forma encadeada. Então, é recomendável que você assista um após o outro. Apesar de que, pode ser que você tenha dúvida em alguns tópicos específicos e recorra àquele vídeo específico para tirar dúvida, ok? So, let's get going. Vamos lá? Ok, so it's time to study to be going to. As I mentioned, como eu já mencionei, o verbo é o verbo to be going to. Por que que ele se chama to be going to? Porque ele é expresso pelo verbo to be, am, are ou is, mais going to, mais o verbo principal da frase no infinitivo. Essa é a estrutura desse tempo verbal que nós já vimos. Não confundir com o present continuous, quando ele tem o verbo going to, por exemplo. I'm going downtown. Eu vou ao centro da cidade. Aqui não é esse tempo verbal. Por que eu tenho o verbo to be, mais o verbo principal seguido de ing. Esse tempo verbal aqui é o present continuous. Ele pode ter uma ideia no futuro? Pode. Por exemplo, I'm going downtown tomorrow. So, that means that I'm planning, I have already arranged to go downtown tomorrow. Quer dizer que existe um plano, um planejamento, e eu pretendo ir ao centro da cidade amanhã. Aqui é um tempo verbal. Present continuous, mas que expressa uma ideia no futuro. Não é o caso aqui. Aqui é um outro tempo verbal, que algumas gramáticas até dizem que é o near future, que é o futuro próximo. Que efetivamente esse tempo verbal é o futuro. Só que existem outras formas de você exprimir ideias no futuro. Você pode usar o verbo will, que nós vamos estudar também. Ou usar o verbo to be going to, que é essa combinação estrutural aqui que vocês estão vendo. Ok. So, let's see. She's going to watch a movie on TV tonight. Então, ela vai assistir um filme na TV hoje à noite. Ok? She's going to. Então, observem que eu tenho o verbo to be, né? She's, que é a forma abreviada de she is. Going to, o verbo no infinitivo, o verbo watch, que é o verbo assistir um filme na TV hoje à noite. Então, she's going to watch a movie on TV tonight. Bom, como eu estou usando o verbo to be em alguma medida, né? Que o verbo to be, ele faz parte da estrutura. Caso eu queira fazer uma pergunta, eu utilizo o próprio verbo to be. Por exemplo, are you going to watch a movie tomorrow? Você vai assistir um filme amanhã? Então, você pega o verbo to be e coloca na frente da frase. Que o verbo to be, nós já vimos que o verbo to be, ele faz pergunta sozinho, né? Basta você trocar a ordem, inverter, colocar o verbo to be no início da frase. E como que você responde? Yes, I am. No, I'm not. As respostas curtas com o verbo to be são previsíveis e as respostas longas também, né? Eu posso falar, yes, I am going to watch a movie tomorrow. No, I'm not going to watch a movie tomorrow. Como essa estrutura não envolve verbo auxiliar, então não tem muito segredo, né? Você só vai repetir a estrutura, né? Prestando atenção no verbo e no sujeito. Se você pergunta com o you, você responde com o I, né? Geralmente. Ou então você responde com o I, porque you pode ser você ou vocês, né? Aí você pergunta assim, vocês vão assistir um filme? Sim, nós vamos assistir um filme. Então, yes, we are going to watch a movie tomorrow. Então, vai depender de como você quer expressar essa ideia. Então, eu posso usar when, am I going to, eu posso usar are you, are we, are they, né? Is, is he, is she, is it, going to, going to. Então, pra fazer uma pergunta, você coloca o verbo na frente, o sujeito e o verbo going to, mais o verbo principal no infinitivo, tá? Mais o verbo principal no infinitivo. E o complemento da frase, evidentemente, que é o objeto da frase, né? Então, é bem previsível, é fácil, né? A forma de você fazer perguntas, de fazer negativas e até afirmativas, vai seguir a lógica do verbo to be. Não tem muito segredo. It's no big deal. It's pretty easy, right? Ok. So, let's understand in which context we use these verb terms, in what situations. So, when you say, I'm going to do something, what does it mean? Quando você diz que eu vou fazer alguma coisa, utilizando a estrutura going to, por exemplo, se eu falo assim, I'm going to buy a car next week. Qual que é o significado real dessa frase? Significa que eu decidi comprar um carro. Eu tenho uma intenção de comprar um carro. Então, it's a plan. It's either a plan. An arrangement. Pode ser um plano, né? Um compromisso. E pode ser uma decisão. Decision. You made. You took. Pode ser uma decisão que você tomou, tá? Então, é isso. É um tempo verbal no futuro, certo? Se eu falo que eu vou comprar alguma coisa usando a estrutura going to, significa que você decidiu comprar, que você está planejando comprar, ok? Let's see some examples. I've just arrived home. I've just arrived home. Que tempo verbal é esse? Present perfect. Né? Eu acabei de chegar em casa. Lembra que o adverbio just é usado também nesse tempo verbal, né? Que eu tenho o verbo have, mais o verbo no past participle, sendo que esse verbo é um verbo regular que termina com ED. Então, eu acabei de chegar em casa. Eu vou cozinhar alguma coisa. I'm going to cook something for me. Vou cozinhar alguma coisa para mim, porque eu estou com fome. Então, é uma decisão. É algo que você está planejando fazer. Olha, eu acabei de chegar, então eu vou cozinhar alguma coisa para mim. Right? I'm going to cook something. Esse tempo verbal aqui é o que a gente está estudando, que é o chamado near future em algumas gramáticas, né? É o verbo to be, mais going to, mais o verbo principal da frase, ok? Aqui eu estou usando o tempo verbal present continuous. Deixa eu pegar aqui. Ou então, she isn't, tá? She's not or she isn't. She's not going to have breakfast, ou seja, ela não vai tomar café da manhã, como ela não está com fome. Então, assim como ela não está com fome, ela não vai tomar café da manhã, tá? Então, she isn't going to have breakfast, or she's not going to have breakfast. Eu estou usando aqui o near future, né? Para expressar algo que demonstra a intenção de alguém, tá? Pode ser uma decisão, pode ser um plano, pode ser uma intenção também. Intention. Você pode ter tomado uma decisão de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, tá? Vai depender do contexto. Let's see some more examples. I'm going to wear a tie today. Eu vou usar uma gravata hoje. É uma decisão, é uma intenção que eu tenho de usar. Vamos fazer uma pergunta usando isso aqui? Are you going to wear a tie? Você vai usar uma gravata? Yes, I'm going to wear a tie. No, I'm not going to wear a tie. Ok? Tomorrow, I'll throw a party. Amanhã eu vou dar uma festa. Ou aqui, olha. O que que é esse I'll? I will. Eu irei. O que que seria melhor? Seria usar o I'll ou o going to? Depende. Geralmente, você vai dar uma festa, você planeja dar uma festa, certo? Então, você nem usaria o I'll, você usaria o going to. Tomorrow, I'm going to throw a pie. Por que que eu introduzi o termo I'll aqui? I'll, nós vamos ver em alguma lição posterior, que significa I will. Will expressa ideias no futuro, tá? Will mais o verbo no infinitivo. I will mais o verbo no infinitivo. Mas, assim, ambas as frases, ambas as ideias, quando você expressa uma ideia no futuro, você pode usar I'll or to be going to. So, what's the main difference between them? Is there a difference? Tem uma diferença? Qual que é a principal diferença? Yes. When you have plans to do something, you have arranged, or you have the intention to do something, quando você tem a intenção de fazer alguma coisa, você está planejando fazer alguma coisa, você usa o tempo verbal to be going to, mais o verbo no infinitivo. O I'll, ele é usado para ideias no futuro, porém, para coisas não planejadas, coisas que você quer fazer, mas ainda não planejou. Tem outros contextos que o verbo I'll é usado também, mas, assim, como não é o tópico principal dessa lição, desse vídeo, pelo menos, e talvez até do próximo, nós vamos continuar vendo alguns exemplos. Bom, so, summarizing, resumindo, nós vimos que o verbo going to, ou to be going to, né, na verdade, porque eu tenho o verbo to be, going to, verbo no infinitivo. Então, essa estrutura, ela serve para expressar uma ideia no futuro, algo que você decidiu fazer, você tem uma intenção de fazer. It can be either a plan, an arrangement, a decision you took, or you made an intention you have. Então, pode ser um plano, um planejamento, pode ser um compromisso, uma decisão que você tomou, ou intenção de fazer alguma coisa, tá? Next lesson, we will continue, next video, we will continue studying this verb tense, nós vamos continuar estudando esse tempo verbal no próximo vídeo, e, né, para fechar esse tempo verbal, estabelecer um link com o próximo tópico, que vai ser o verbo will, que vai expressar uma ideia no futuro, e que tem uma ideia que nós já começamos a estudar aqui. Ok? So, I hope you enjoyed this video, subscribe to my channel, there will be a lot of videos, much more content, vai ter muito conteúdo, muito mais vídeos, então, assine o canal. So, have fun, and study English. Bye, bye.